Aquela marcha que era do Arrasca, eu trazia um cartaz à frente. Da geração Arrasca? Da geração, mas não era da geração Arrasca, foi feito por mim, foi organizado por mim. Ele dizia, força Portugal, para o bem e não para o mal. Era o seu cartaz, para a manifestação. Exatamente. Caras senhores, eu não canto bem cantarem, nem por boas falas terem, é só para dar o que falarem, que não tem o que dizerem. Que bonito, que bonito. Sabe mais dessas? Se eu soubesse tão bem cantarem, como eu sei, não está cantigas, eu fazia rir as pedras, quanto mais as raparigas. Oh, que bem. Vandio, o senhor nasceu aqui em Lisboa, ou vai eu ir assim mais... Não, eu nasci aqui em Lisboa, nasci, quer dizer, quer dizer, eu não sei bem, 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 quer dizer, porque estava resgatado na ajuda. Agora estou aqui na Rua da Palma. Eu já estive a contar aqui àquela senhora, sim, à sua coelha, em que eu fui abandonado com 10 meses, encarnido naquele largo ao pé do Largo da Luz, que é aquele, um portão largo, que até bem, que era a Quinta de Guimarães, não sei se ainda lá existe, não, a Quinta de Guimarães, aí debaixo de uma parreira que eu fui abandonado. Então, como diz o outro, cala-te aí, oh cão carocho, filho da cabra malhada, és neto do bode-mojo, logo à noite das barrigadas. Como posso dizer, já ouvi cantar o melo lá para o lado dos olivais, já até ouvi cantar o melo, oh melo, não cante mais. Acho que me criaram, mandaram-me à ceifa e eu não sei talhar o leito, mando-me-o a namorar que eu para isso terei jeito. Ah, obrigado, obrigado, adeus, boa tarde. Obrigado.